Um alto lugar no ranking, segundo lugar em inovação a nível nacional. A Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENF, ganhou mais um reconhecimento dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos ao longo de décadas. Reconhecimento, eu acho, de um esforço coletivo, que é produzido dentro de cada laboratório, por cada professor e estudante que se dedica à pesquisa que realiza. É preciso uma cadeia muito grande de ações para que um resultado desse venha. E nós devemos ele a muitas pessoas, de novo, não só a esse professor, a esse estudante, mas àqueles estudantes que se organizam, por exemplo, nas empresas juniores. O ranking de universidades empreendedoras é da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. No geral, a UENF ficou em 29º lugar e, no quesito inovação, teve a melhor colocação do Estado. Um grande destaque para a quarta edição do ranking de universidades empreendedoras, além de ter sido lançado numa sessão solene no Congresso, é que ele foi realizado esse diagnóstico das nossas universidades, da educação superior brasileira, dentro de um cenário pandêmico. Então nós conseguimos gerar evidência de como as nossas universidades estão e como elas se enfrentaram todo esse cenário, qual foi o impacto disso. Então nós tivemos os indicadores, a pesquisa de percepção, com todas as adaptações necessárias para esse cenário. A inovação se caracteriza pela invenção, mas também pela prática do que é desenvolvido na universidade. E não faltam exemplos de produtos tecnológicos que foram criados aqui e que já fazem a diferença em diversos locais. Esse laboratório que nós estamos, que faz melhoramento genético, ele permitiu que feijão saísse de 1.200 quilos por hectare para 3 toneladas. Temos produções de abóbora que saem de 2 toneladas por hectare para 8. Além da conservação dessa genética, dessa biodiversidade. Mas vai para além. Nós temos também professores, por exemplo, aqui um professor desenvolveu uma máquina tão sensível que ela pega as sementes do maracujá, lustra, para poder depois exprimir e tirar óleo de maracujá. Porque se não tirar aquela película da semente, ele não deixa, reage com o óleo e não consegue extrair. No curso de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, sementes de feijão, mamão e milho, por exemplo, vem ganhando notoriedade com os resultados. Uma empresa foi criada para comercializar os grãos. Produtores de diversas regiões do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se beneficiam dos estudos que vêm sendo feitos há décadas. O nosso trabalho é feito para chegar na sociedade, né? Então a gente trabalha diaturnamente em cima disso aí. Então a gente que trabalha na pesquisa e, por exemplo, na formação de recursos humanos, tem essa missão. Primeiro produto nosso nobre é o recurso humano que a universidade forma, na graduação e na pós-graduação. Mas na pesquisa que a gente desenvolve, a nossa temática aqui possibilita também formar novos produtos tecnológicos, que são as novas variedades de plantas que a gente produz. A UENF já se aproxima das 100 patentes. Um orgulho para os pesquisadores. A inovação é a combinação da invenção, que é uma solução técnica para o problema técnico, com a exploração comercial da invenção. Na UENF a gente tem registradas 98 patentes atualmente, 12 programas de computador, 55 cultivares registradas e 4 cultivares protegidas, que seria o equivalente a patentes para obtenções vegetais. E as novas gerações continuam chegando com ideias e disposição para continuar criando soluções para os mais variados setores da sociedade. Utilizamos, então, de todo o conhecimento que a gente adquire na sala de aula e levamos isso para o mercado de trabalho, para a aplicabilidade prática. Dessa forma, a gente auxilia no desenvolvimento municipal e regional com soluções inovadoras e, com isso, conseguimos desenvolver muito os nossos alunos universitários.